Em Minas Gerais, um jovem, olha essa história, devolveu um celular que ele tinha encontrado na rua e acabou, como devolução aí do bom gesto, ganhando um aparelho novinho de presente por conta dessa boa ação. A nossa repórter Daniela Malman tem os detalhes dessa história. O fato aconteceu na cidade de Espera Feliz, na zona da Mata Mineira, aqui em Minas Gerais. A Polícia Militar publicou nas redes sociais um vídeo onde eles ressaltam, então, a atitude de honestidade desse jovem de 17 anos, Lázaro Domingos, que encontrou um aparelho celular na rua e, apesar de não ter nenhum celular, ele fez questão de acionar a patrulha da PM para devolver o aparelho. Por isso, a Polícia Militar, juntamente com a Associação Comercial e também a enfermeira dona desse aparelho, resolveram fazer uma homenagem pelo gesto de Lázaro, o presentearam, então, com ovos de Páscoa e também com um celular novo. Esse fato aconteceu no dia 1º de abril e, nessa quinta-feira, a Polícia Militar fez essa homenagem e fez a entrega dos presentes. No vídeo que foi publicado nas redes sociais da Polícia Militar, eles ressaltam, então, essa atitude de honestidade dele e ressaltam que, apesar disso ser uma atitude normal, devolver um celular encontrado na rua, isso é raro nos dias de hoje e, por isso, que essa atitude de Lázaro precisava ser parabenizada, precisava ser ressaltada. O vídeo que foi publicado nas redes sociais da corporação já está com mais de 30 mil visualizações e mais de 2 mil comentários parabenizando a ação do jovem. Nós separamos um trecho do momento em que Lázaro recebe o celular novo de presente. Vamos conferir. A pureza desse coração que chega a desconfiar do presente que está recebendo em troca. É claro que é só o certo, é o mínimo, é o que se esperaria de qualquer ser humano, mas atitudes assim têm que ser cada vez mais celebradas, sim.